E olha gente, 7 horas e 30 minutos foi sancionado pelo presidente Lula uma lei agora que prevê aí mais medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a violência, principalmente quando a gente fala do ambiente educacional. Então muitas coisas vão mudar a partir de agora, a partir dessa lei que estabelece aí alguns crimes como crimes hediondos, como por exemplo agenciar, facilitar, recrutar, coagir, intermediar a participação de crianças e adolescentes em imagens pornográficas, suicídio e automutilação é também um crime hediondo. A gente tem aí um aumento de pena também para crimes que já eram previstos no Código Penal, também com relação à exploração sexual, a lei também torna como crime hediondo. A gente vê aí também essa mudança nessa lei, também há uma mudança com relação à identificação desse infrator e com relação a algo que é muito comum, infelizmente, que a gente fala muito sobre isso, que é o bullying e é o cyberbullying. Agora, de acordo com essa lei, isso pode ser caracterizado como crime na legislação brasileira, aumentando também, como disse, a pena para outros crimes que já estavam previstos na legislação. Sobre esse assunto, eu converso agora com Yuri Carneiro, advogado criminalista, já está aqui ao vivo com a gente. Olá, doutor, muito bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Isso, sem dúvida, é um avanço, né, quando a gente fala da proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Sim, sem dúvida. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da TV Aratu. Eu gostaria de dizer para vocês que, na verdade, há muito tempo se espera que algumas alterações na legislação, alterações que sejam naturalmente, devam ser tecnicamente bem feitas, né, para que você gere mais efeitos, efeitos mais produtivos no combate à violência contra a criança e adolescente, sejam feitas no Brasil. O legislador fez uma série de alterações com essa lei nova, agora, o que eu digo aos nossos queridos espectadores é que ele acabou perdendo um pouquinho a oportunidade de ter uma redação, inclusive, um pouquinho mais técnica, melhorada em alguns temas. Mas, agora, é importante que, realmente, decisões políticas de proteção das crianças e adolescentes sejam tomadas, né, principalmente frente a temas novos e questões novas que precisam ter resposta legislativa. É, quando a gente fala do bullying e do cyberbullying, né, seria algo que a gente hoje tem como algo novo, digamos, recente, de alguns anos para cá, né, então, isso hoje entra como crime, como isso vai ser identificado, o que muda de fato quando a gente, quando a gente traz isso, uma lei traz isso como crime, caracterizando? As pessoas precisam entender, fundamentalmente, que o bullying ou o cyberbullying, ele hoje acontece, mas ele não é de agora, ele não é um assunto, uma questão dos tempos atuais, né. A gente brinca e diz que nos períodos passados a gente dizia que isso era aquelas velhas perturbações, brincadeiras de criança para criança, mas hoje se tornou algo muito mais grave, né. Hoje se tornou algo, eu diria, potencializado principalmente pelas redes sociais. E o que é que fez o legislador brasileiro? Ele criou o delito de bullying e, infelizmente, viu, meus queridos espectadores, ele criou o delito em que ele perdeu a oportunidade de construir uma redação melhor. Se nós formos observar no novo crime de bullying, no delito de bullying, o legislador começa dizendo que bullying é uma intimidação sistemática, individual, em grupo, por violência física ou psicológica, de uma ou mais pessoas, e aí ele coloca de modo intencional e repetitivo, ele não precisaria ter dito de modo intencional, porque o crime é doloso, e aí ele vem e fala sem motivação evidente, por mediato de intimidação, ele repete um termo que ele já coloca no início do tipo penal, mas, independente desses pequenos problemas técnicos, ele tomou a iniciativa de, de certa forma, dar uma resposta à questão do bullying. Agora, ele vem com uma pena que é somente uma pena de multa, tá, ele é somente uma pena de multa, considerado, portanto, crime de menor potencial ofensivo, em contraposição ao cyberbullying. Porque no cyberbullying, que é aquele bullying que é praticado por meio das redes sociais, por meio de aplicativos, por meio de jogos online, as pessoas lembram que muitos jogos online, pessoas se comunicam com outras, né, eu tenho um filho adolescente, ele joga jogos online, né, então eu vejo, ouço dentro de casa, eles comunicando com os colegas através dos jogos online, então isso pode gerar esta conduta de bullying através de meio eletrônico, de web, neste caso a pena é maior, é de dois a quatro anos, quatro anos, inclusive, ela tem uma pena de reclusão, né, o que é que significa isso? Que, eventualmente, a pessoa pode começar até a cumprir pena em regimes fechados, por exemplo, for reincidente na prática de algum delito, então a lei tem essas novidades. Perfeito, doutor Yuri, né, e como o senhor falava agora há pouco, né, algo que já existia lá atrás, eu me lembro, eu usava óculos, então na minha infância, eu fui chamada de quatro olhos, a infância praticamente inteira, né, aquela criança que tinha um corpo um pouco mais, né, com um pouco mais de volume do que os outros, era apontado como gordo, né, a gente já tinha aquilo, e que bom que hoje isso é reconhecido pela lei, né, e a gente tem um outro olhar para isso, no impacto que isso tem para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né, então que bom que agora a gente tem a lei amparando isso, claro que tem muitas coisas, e a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, sobre esses outros aspectos da lei, também com relação a outros crimes que a gente tem aí, uma pena estendida. Quero te agradecer, doutor Yuri Carneiro, por estar aqui comigo hoje ao vivo, tá bom? Um grande abraço.